Bom dia, florzinhas. Bom dia, mundo. Igreja. Olha esse céu azul da Alemanha. Fazia muito calor esses dias. 35 graus. Olha aí nosso abrigo. Nossa morada. É aqui nós temos nosso quarto. Ainda não fiz room tour porque demorou. O nosso quarto é tão pequeno, não sei. 9 metros quadrados é o nosso quarto. Olha aí tantos matos aqui. Olha aí essas florzinhas. Bonitinhas. Tem tantas flores que eu nunca vi na minha vida. Só aqui na Alemanha. Algumas. O mundo é tão grande. O mundo é tão enorme. Deus criou tanta coisa interessante que dá para se maravilhar. Vocês podem fazer screenshot dessa planta. E procurar pesquisar no Google. Vocês podem... Agora tem possibilidade de colocar imagem, né? Screenshot do vídeo. Ou tirar foto de alguma coisa. E carregar no Google já mostra. Que tipo de planta é essa? Que tipo de... De prédio é esse? Tipo, lá mostra tudo. Às vezes roupa que você gostou. É muito bom. Antes não existia. Já faz tempo que eles criaram essa máquina. Mas nem todo mundo sabe. Hoje eu falei com uma amiga minha. Ela... Eu acho ela tão avançada. Mas ela não sabia disso. Estranho. Você pode tirar foto de qualquer prédio. Qualquer rua. E ir para pesquisar no Google. Agora tem muita coisa interessante. Olha aí. Essas também. São florzinhas bonitas. Uau. Eu estou indo comprar algumas coisas. Minha monetização no YouTube caiu drasticamente. Antes eu fazia até 300 dólares. Agora 20. E previsto para próximos meses. Vou ter 6 dólares por mês. Porque tem queda de público. Tem queda de público. Tipo, antes quando eu fazia meu blog sobre Ucrânia. Eu tinha muitos seguidores que gostavam da Ucrânia. E... Queriam mais vídeos de lá. Quando eu saí da Ucrânia 5 anos atrás. Eu perdi aqueles seguidores. Mesmo assim, algumas pessoas. Alguns deles continuaram a... Às vezes assistir meus vídeos. Outros deixaram. Porque queriam ver blog sobre Ucrânia. Mesmo assim, tipo... Gostando de mim. Ficando amigos. Mas deixando de assistir. Porque só gostavam da Ucrânia. Quando eu comecei a morar em Cabo Verde. Eu fiz muitos... Muitos contatos... Com... Youtuber de Cabo Verde. Eles escreveram... Parece que essa coisa não existia lá. Esse estava escrito. Eu vou ver nos vídeos. Não sei. Eles colocaram... Escreveram alguma coisa. Em dias. Essa planta, por exemplo. É bem nociva. A origem parece ser de Canadá. Se não me engano. Ela é bonita. Muita gente gosta de cultivar como flor. Mas ela é parasita. Ela gosta de ocupar... Territórios. E roubar tudo. Roubar espaço. Olha que seu bonito. Olha como a Alemanha é bonita. Então. Eu deixei de fazer meu blog ucraniano também. Perdendo muita monetização. Mas... Vou recomeçar o outro. Saí de Cabo Verde. Muita gente que gostava de Cabo Verde. Deixou de me seguir. Porque já é a Alemanha. Mas começaram a entrar novas pessoas no meu canal. Já vendo vida na Alemanha. Olha lá. Florezinhas. E muita gente me pergunta. Como é viver na Alemanha? Como se emigrar para a Alemanha? Olha lá. A minha história é bem diferente. Eu sou refugiada. Por isso. Tem vários tipos de programa para os refugiados. Em geral. Você... A Alemanha aceita muita gente. É fácil. É fácil... Emigrar para a Alemanha, em geral. Mas precisa ser bem sincero. Quem pode ser refugiado? É pessoas dos países pobres. Mas não apenas. Pessoas vulneráveis. Pessoas vulneráveis. Que são vulneráveis. Nesse país. Por exemplo. O Brasil também é considerado mais ou menos pobre. Mas não qualquer brasileiro pode fazer. Eu acho que o Brasil é quase impossível. Alguém me perguntou. Já da Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. É possível. Mas precisa ser... Ou das minorias nacionais... Discriminadas naquele país. Ou LGBT. Ou qualquer forma. Se você é do país pobre. E também é parte de alguma minoria discriminada. Claro que você pode. Mas também... Você pode... Imigrar para a Alemanha. Como... Os patos. Que os patos não aparecem. Os gansos. Não aparecem. Mas também você pode... Você pode... Imigrar por causa do intelecto. Se você, por exemplo. Vai aprender a falar alemão. É também fácil. Você... Se tem alguma coisa. Alguma profissão. Além disso. Tem várias oportunidades. Tem várias oportunidades. Olha. Eu gosto de ver as florzinhas das pessoas. Esse meu rio que eu adoro. Olha lá. Que graça. Cada vez passando aqui. Eu gosto de ficar se maravilhar. Com esse rio. Pensar na minha vida. Lembrar. Da minha infância. De tudo. Olha que bolsa. Eu tô usando. Cabo verde. Cabo verde. Não o estresse. E... Se você fala alemão. Isso já facilita muito. Você pode ser até imigrante. Eu não escolhi esse país pra viver. Mas se escolher. Primeira coisa. Pra começar. Eu recomendo estudar alemão. Isso abre muitas portas. Vida na Alemanha é melhor do que eu pensava. Na verdade. Se falar a verdade. Eu sabia que tem muita coisa. Que que tem... Olha aquele mato. Que casinha calma. Que quintal calmo e tranquilo. Um quintal alemão. E olha aqui esse céu bonito. Uau. Uau. Amiguinhos. Que benção de Deus. Tudo pra vocês. Eu não falo alemão. Eu não falo alemão. Desculpe. Eu estou fazendo vídeo. Por quê? Você fala para o meu amigo. Não, você não é meu amigo. Ah. Um momento. Olá? É estranho. Eu estava vendo o céu. Olha. Eu não sabia. não sabia e ela estranho que pediu tá vamos filmando vídeo aqui dizem na Alemanha é mais complicado filme filmar é proibido em muitos lugares e olha lá eu vou começar novo